o salve galera galera eu tô aqui pra gravar muito o meu celular galera eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de Clay Royale galera eu já tentei gravar duas vezes isso e eu apaguei muitas muitas fotos porque a memória tava muito cheio do meu celular galera meu Deus eu não consigo mais ser louco eu tô com pouco dinheiro porque eu não comprei a blista tô na arena prática que eu passei e pedi três batalhas com nenhum então vamos pra batalha galera e vai sair mais um vídeo no canal de piano 32 galera porque vocês tem um vídeo que é muito legal aí vamos lá se inscreva no canal se você não é inscrito galera passa tudo 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 e por favor deixa seu like vai besta vai besta faz seu trabalho boa eita o negócio é novo eu vou ter que jogar um carro aqui pra combar ele eu vou fazer isso mesmo galera bola de fogo ali ó matou todo mundo nossa galera essa batalha aqui tá tensa eu vi tudo com ele galera eu sempre vou procurar deixar uma blusa aqui pras pessoas que tem esse dragão e foi filho de uma mãe pronto galera vai mais um aqui nossa galera nem usei nenhum príncipe ainda que ela usou mais de três príncipes nossa caraca meu deus agora vai ser trinta galera olha isso olha isso galera olha o ai galera ganhei aqui a primeira partida mano que foda isso nossa galera meu deus do céu isso é muito foda mesmo isso é louco e pra bomba de coroa hum desbloquei uma carta galera se eu ver que carta é corredor hum eu vou usar ela sim galera vou usar ela no lugar lugar de quem vamos colocar na puxa E vamos ver se a seguradora é boa mesmo, quantas de vestido ele é gasta, tá bom, galera? Quatro aqui, meu filho. Ele corre em cima de uma avariga que eu tô ligado. Nossa, galera, vai lá a corredora. É, galera, é meio que o nosso aí. Nossa, sabe que ele só foca aí, ele foca na turma. É, galera, ele foca na turma, como eu pensava. Vou tacar um desse daqui aqui, só pra ele não dar nada nenhum mesmo. E pra não ter a polquira pra atapar o hidrador dos bilhetes que eu vou ligar agora. Nossa, galera, essa batalha que eu tô vendo que vai ser tente, esses caras que ele é burro não. Não é igual o outro não, hein, mano. Olha isso. Sendo burro não, não conseguimos, ele deu. Nossa, galera, vai, pega assim que eu tô ligado, pega assim que eu tô ligado, pega assim que eu tô ligado, nossa. Legal, galera, vai, 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 vai. Ai. Nossa, ela doeu, ele tá muito tensa, porque ele vai levar na turma. Nossa, a galera ferrou tudo, ele não vai deixar ele levar na turma nunca. Eu nunca vou desistir, galera. Caraca, pô, que filho da mãe. Olha o que aconteceu aqui. Nossa, que filho da mamãe, mano, nossa. Que partida foda, galera. Deixa eu trazer minha última partida aqui, galera. Última partida. Partida aqui tem que ser muito rápida, galera. Outra muito rápida mesmo. Vai, vai, vai ficar muito rápida. Vai. É esse cara aí, não é besta não, aí. Eu já vi esse cara aí, esse daí. Esse daí, não é besta não. Eu tô... Nossa, caralho. Tô muito ferrada mesmo. Você não faz noção. Nossa, vai, 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 vai. 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 Cora chata. Oi, vai. Sai esse cara aqui porque ele está querendo destruir minha turma, galera. Eu vou pegar uma outra mappa, prefira a buscha. Nossa, que deslomada. Eu ainda tenho nessa carta para dentro do above. O esqueleto, o raio seco, meu Deus, eu estou apontando alguma pistola, vai ali andando para cada um de nele. Eu vou jogar tudo o que eu tenho, eu vou tentar ver isso para cima dele, eu vou tentar comprar ele muito duro, tem um jeito muito foda. Não, 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 não Galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou e se inscreva não Se inscreva no canal aí Se você for inscrito, deixa as notificações do canal Porque o YouTube tá bugado Valeu Deixe o seu like Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo Se você estiver assistindo Valeu, falou e tchau